Fala, minha tropinha! Nesse vídeo eu trago pra vocês aí como tirar o delay do emulador de uma forma simples e o delay do mouse também. Primeiro, bora tirar o delay do mouse. Tropa, você vai vir aqui, procura aqui, ó, painel de controle, painel de controle. Clica no painel de controle. Lembrou, tropinha, já deixa o like, já se inscreve no canal, ajuda a nós, meu parceiro. Lembrando que na descrição vai tá o meu site, pra você baixar os emuladores, Free Fire, DST Clean, tudo sem computador. Beleza? Vamos lá. Se tiver essa parte aqui, tropinha, não sei, o possível que vai vir assim, em categoria. Você vai colocar aí, ícone grande, você vai vir aqui, acertar a facilidade e agora você vai vir aqui, ó, facilitar o uso do mouse. Clica aqui, rola um pouquinho pra baixo, você vai vir aqui, configurar a estreca do mouse. Essa parada aqui, ó, vai vir mais ou menos aqui, aceleração. Você vai fazer o quê? Bota em lenta, meu parceiro. Tira daqui e você vai ver a diferença enorme, bota em lenta. Só isso, aplicar, ok, certo? E agora vamos lá para delay do emulador. Cara, isso aqui é muito simples. Tem gente que ensina fazendo pelas faixas, tá ligado? Fazendo por aqui, vivendo aqui, programa data, não sei o quê e tal. Eu vou ensinar na maneira mais fácil, velho. É só vir aqui, ó, você vai vir aqui, controle dos jogos, abrindo e tudo e avançado. E você vai pegar aqui, ó, e vai extrair, no caso, vai exportar a sua configuração. Exportar, clica no... Qual é o que tá aqui? Esse estandarte, né? Clica nele e exporta, certo? Aí você vai ver aí o que você tem. Eu não botei esses dois aqui que já tem que estar aqui, porque ele já tá cima dele. Então, vou botar um aqui pra vocês verificarem como é que tira o delay. Aí bota estandarte e exportar. E coloca na área de trabalho, que fica mais fácil se você achar, certo? Botar aqui a área de trabalho. Botar aqui teste. Pra mim achar mais fácil. E salvar. Pronto. Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou fechar aqui o emulador. Pra poder funcionar, certo? Deixei ele aqui. E vou pegar ele aqui. Cadê? Teste. Ele tá aqui. Pronto. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou botar abrir com bloco de nota. Bota pra abrir com bloco de nota, beleza? Troca. Bota pra abrir com bloco de nota. Abre ele. Pronto. Agora aqui que eu queria chegar. Aí você vai fazer o seguinte, é. Editar. Vem aqui, é. Substituir, certo? E aqui você vai procurar o seguinte. Bota você botar pra procurar o seguinte. É isso aqui, é. Deixa eu rodar pra cá. Mas eu vim aqui procurar. Isso aqui, é. Você vai copiar isso aqui. Até a vírgula, certo? Contro-C. E vai colocar aqui, é. Localizar. Beleza? Pronto. E aqui embaixo, você vai colocar o seguinte. Contro-C. E vai tirar os dois. Então, em todos os lugares que tiverem exclusivo e delay 200, vai ficar exclusivo e delay 2. E bota a substituir tudo, beleza? Clicou e substituir tudo. Aonde tinha, exclusivo e delay 200, vai ficar exclusivo e delay 2, certo? Repara, eu vou procurar aqui pra vocês verem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, exclusivo e delay 2. E tem vários outros lugares, tá ligado? Aqui também. E assim por diante. Pronto. Pronto fez isso, fechou aqui. Bota pra fechar aqui e salva. Salvou? E agora você vai abrir o emulador. Assim você já vai tirar o delay do emulador todo, velho. Mano, é um insano isso, velho. Diver de você ir lá, programa data, da postura, do... Olha, tá por aqui bem mais rápido e fácil, já fica salvo. Lembrando que isso aqui, é, cadê? Essa, essa coisa, essa paradinha daqui do teste. Eu fiz aqui. Cadê ele? Cadê ele? Ele aqui. Já serve pra você conseguir entrar nos outros emuladores. Acabei de baixar o emulador. Você só vem aqui e baixa ele, instala, que já vai ficar pronto. Eu tenho o meu aqui. Olha, tropa. O meu. Você tem ideia? Eu vou abrir o meu aqui. Que vocês vão ver que tá há mais de oito meses que eu, que eu não, vamos dizer assim. Eu sempre baixo isso aqui, velho. Ele já tá aqui, já prontinho, velho. Sem delay. Olha a data de configuração. Nove do sete, dois mil e vinte e dois. Aí já vai fazer um ano, velho. Já vai fazer um ano que eu sempre uso esse aqui, porque eu já deixei salvo. E ele já vem todas as minhas configurações do emulador. Em questão assim, esse em mapeamento, tá ligado? Aí você vai vir aqui agora. Como é que eu faço pra colocar? Vem aqui de novo. E bota aqui, ó, importar. Ficou importar. Você vem aqui, clica no teste que você fez lá e abrir. Pronto. O seu emulador, já bota aqui, standard e importar. O seu emulador já vai estar sem delay, certo? Mas eu uso o meu aqui, que é esse aqui. É esse aqui? Não, não é esse não. É isso que é isso. É isso aqui. Por causa dos scripts aqui, por causa que eu sei. Esse aqui, tropa, que é o meu antigão, velho. Antigão mesmo. Já quase um ano que eu uso ele em todos os emuladores da Bruce 6 e MSI. E o massa é esse, que você não fica precisando ficar tendo delay toda hora do emulador. Bota lá, salvou toda vez que for entrar. Já, outra coisa, tropa. Quando você fizer as configurações do jogo, você vem aqui, ó, e bota em enviar. Depois, enviar, já fica salvo. Todo emulador que você baixar, é só baixar aqui, ó. E já vem todas as configurações. É questão de controles, acessibilidade já vem a mesma. O HUD já vem também, velho. Então, é muito massa isso aqui também. Que aí já fica muito mais rápido a instalação. E já fica do jeito que você sempre já tá acostumado a jogar, tá ligado? Então é isso. Tamo junto é nóis. Valeu. Fui.